Oh, mexe up live, Lucas e orelha Te via com o coração fechado Com medo da tristeza e do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O teu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor, levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria O meu coração tem medo De sofrer sem teus carinhos Não vou conseguir me acostumar E as lembranças do teu beijo Vão ficar aqui comigo Sei que o tempo não pode apagar A saudade ficou no meu peito E só me faz chorar A esperança virou Um defeito do sonho Eu não quero acordar Se você voltar comigo Nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou te namorar Pra sempre eu vou te namorar Te levar pro paraíso Te levar pro paraíso Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você e o céu Se você voltar Quem mandou eu me apaixonar Quem mandou eu não me controlar Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me apegar A bomba fui eu, fui eu Quem mandou ficar na tua mão Quem mandou te dar meu coração Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me apegar O bobo fui eu, o bobo fui eu Quero me machucar Te ligando telefone toda vez que eu te ligo Quer me machucar Diz pra todo mundo que não quer ficar comi Quero me machucar Quer me machucar Te ligando o telefone toda vez que eu te ligo Quer me machucar Diz pra todo mundo que não quer ficar comigo Marcha 10, Lucas e orelha